Música A importância dessas paradas educativas é a conscientização do motociclista com relação ao equipamento de segurança, a manutenção preventiva da motocicleta e a gente faz uma pesquisa com ele para saber as demandas do motociclista quais são os problemas que ele vive, a dificuldade que ele tem de ser autônomo ou ser CLT ou ser meio, quantos quilômetros que ele rola por dia quantas entregas que ele faz, enfim, a gente faz uma parada de toda condição do motociclista que está no dia a dia na rua então isso é muito importante, essa ação, que é uma ação de conscientização quanto ao equipamento de segurança, quanto a pilotagem defensiva e a gente instala antena antes de ser o gratuito para o motociclista e dá dicas de segurança também, a gente oferece uma cartilha que ele vai ter lá o jeito certo de colocar o capacete, o fidelão no capacete o ponto cego, que a maioria das pessoas não sabe como ponto cego onde que ele pode ficar atrás do carro, do lado do carro enfim, são várias dicas importantes que a gente dá além de sorteio de brindes, todas as paradas educativas a gente sorteia de dois a três brindes é importante também frisar que esse ano, além das paradas educativas a gente tem o treinamento, o curso de pilotagem defensivo para os motociclistas que está sendo realizado lá no Via Shopping, no Barreiro então esse ano o nosso campanha está completo e aí e aí e aí e aí e aí